Música Hoje eu estou contente É porque estou a crente Tentando assim Vem com Deus, seu sonho Exaure-me a ti Teus terás por mim Pois o impresso em mim Hoje eu estou contente Já tem valor do céu Na voz do meu jardim Hoje eu estou contente Pra ir morar ali Na naoja excelente Como a cante feliz Música 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 Música